Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, lindas? Nosso vídeo de hoje eu tenho certeza que vocês vão adorar porque eu tô trazendo uma super dica pra vocês aqui de um produtinho maravilhoso que ele é essencial pra muitas coisas e que também o preço é muito bom. Quer saber qual que é? Bora lá comigo! Meninas, eu essa semana, chegou um produtinho pra mim que eu comprei, é claro, porque não é jabá já vou falando pra vocês aqui, não é jabá porque eu ainda, infelizmente, não tô nessa fase de receber. Quando eu receber os meus primeiros recebidos que eu ainda tô nessa fé que eu vou receber eu vou mostrar pra vocês e compartilhar. Mas por enquanto, tudo que eu compartilho com vocês que eu usei, que eu gostei é que eu compro. Então eu vim, chegou um produtinho que eu quis experimentar fiquei curiosa e eu amei! E eu pesquisei muito sobre esse produto, gente ele é essencial pra muitos tratamentos e ele é simples de usar, não tem segredo você não precisa ficar passando, deixando enfim, gente, eu tô falando desse olhinho aqui bifásico da Advanced Techniques, tá? Ele é um óleo de cauterização, gente bifásico, ele é muito bom ele é um óleo de tratamento, ele sela a cutícula do cabelo e ele nutre 5 5 por quê? Porque ele é composto em 5 óleos que eu vou estar falando pra vocês aqui depois certinho o que ele faz é a composição gente, esse olhinho, ele é maravilhoso é só você chacoalhar ele assim, ó tá vendo? Ele se une, o olhinho com o líquido aí você abre a tampinha que ele é prático de usar e faz isso aqui, ó a uma distância do cabelo, ó tá vendo? e passa a mão gente, ele tem um cheiro maravilhoso, ó eu lavei meu cabelo ontem, tá? ele secou naturalmente e agora amanheceu o dia você sente que ele tá um pouco meio como o meu, né? fica meio rebeldinho porque não tem escova, não tem chapinha ó, como ele alinha o fio e como ele já realça o brilho do cabelo gente, não fica oleoso não fica pesado fica muito gostoso o cabelo e ele é prático você pode usar a hora que você quiser, tá? ó, o cabelo já fica macio ele tem um cheirinho muito bom mesmo vamos dizer que ele é um pouco floral o cheiro, sabe? é muito gostoso e ele é prático de usar eu tô usando ele de que maneira? eu lavo meu cabelo também já vou falar do que eu tô usando que vocês vão perguntar que eu amei peguei pra experimentar é esse shampoo aqui também da Avon que é da Nutrição Completa, gente ele é base de óleo de argã marroquino ó, é Nutrição Completa também é da linha Advanced Techniques tá? da Avon ó tô usando o shampoo e o condicionador o shampoo é maior que o condicionador mas o preço é ótimo os dois juntos, gente é 20 reais a gente sempre usa menos condicionador e mais shampoo então o shampoo ele é 400ml e o condicionador é 200ml tá? eu tô usando essa linha tem um perfume muito bom tá? aí eu lavo meu cabelo com o shampoo com o shampoo passo o condicionador e na hora de pentear o cabelo eu sequei o cabelo com a toalha e tiro o excesso da água eu venho com essa distância que eu mostrei pra vocês e borrifo no comprimento tá? não na raiz passo a mão dou uma enluvadinha e pentei e deixo secar naturalmente gente o cabelo fica muito sedoso com muito brilho macio e gostoso fora que ele fica super perfumado eu até fui no dentista essa semana a moça comentou comigo que meu cabelo tava super cheiroso então gente é muito legal porque a gente usa um produto e as pessoas ficam curiosas em saber e é gostoso receber elogios também né? então ele é muito ó muito cheiroso o cabelo fica super cheiroso o dia todo e Paula como eu posso usar ele pra fazer a cauterização? esse olhinho gente você não vai usar ele no cabelo passar enxapar não tá? ele é recomendado você pegar lava seu cabelo normal você pode usar esse shampoo aqui tá? lava duas, três vezes com o shampoo da Avon também da mesma linha que é até interessante porque eles trabalham junto tá? lavou duas, três vezes você vai secar tirar o excesso da água você vai fazer uma hidratação com alguma máscara de reconstrução que você tiver aí na sua casa da sua preferência pode ser da mesma linha aqui se você quiser a máscara tá gente? pode ser das que eu já mostrei aqui no canal da Forever Lease da Treceme enfim que seja uma máscara de reconstrução deixa de 30 minutinhos no cabelo enxagua bem de preferência na água fria seca tira o excesso da água com a toalha aí na hora de pentear você vai aplicar o nosso olhinho bifásico tá? de cauterização no cabelo todo menos raiz seca com o secador aí sim você vai chapar de mexinha em mexinha no máximo cinco vezes não mais que isso não mais que isso tá gente? não precisa ser chapinha aquela chapinha azul com potência alta chapinha normal aí 250 graus no máximo de três a cinco chapadas mexinhas fininhas não mexe as grossas tá gente? pega a mexinha fina e chapa você já vai tá fazendo aí a sua cauterização uma reconstrução junto com uma cauterização tá? você que tá com o cabelo que acabou de fazer processo químico tá quebrando tá com descoloração tá com relaxamento tá com o cabelo muito quebradiço vale a pena você fazer que ele vai recuperar muito o seu cabelo gente eu andei pesquisando sobre esse produto vendo vídeos muitas pessoas estão recuperando cabelo aí pós química com esse olhinho maravilhoso e você pode usar no dia a dia pode pôr na bolsa levar na bolsa sair o cabelo você sente que tá meio seco duro de novo lá você quer passar passa não tem problema só não exagere muito né? vai pra você passar tipo de manhã e se precisar a tarde passa mas gente eu vou falar eu passo de manhã deixei pra passar aqui com vocês porque eu já só tinha passado ontem e agora vai o dia todo assim o cabelo bem gostoso macio e perfumado tá? e agora eu vou falar pra vocês o que ele tem o que ele faz na composição dele tá? então o que que a Avon disse sobre esse produtinho aqui ó maravilhoso a Avon afirma que ele tem um efeito de cauterização devido a esse óleo é devido a exclusiva tecnologia Nutri 5 uma combinação de 5 óleos poderosos e nutritivos como a macadâmia a camélia semente de uva marula e amêndoas a linha também fortalece o cabelo sem deixar oleosos restaura e sela os fios opaques quebradiços e controla o frizz criando uma barreira protetora contra a umidade então gente ele é muito bom o cabelo fica super soltinho não fica oleoso não fica pesado fica muito gostoso ele sela mesmo a cutícula tá e assim choveu molhou o cabelo ele não vai deixar o cabelo também armar muito ficar com aquele frizz eu falo isso porque esses dias eu fui buscar as pequenas na creche tive que ficar saindo descendo o carro em baixo eu tinha o protetor meu cabelo ficou bem gostoso secou depois de novo em casa e ele ficou muito gostoso eu tinha lavado o cabelo tinha passado a linha e saí com o cabelo ainda molhado pra buscar elas a mãe sempre se molha a gente protege os filhos mas a meu cabelo molhou um pouquinho não ficou armado não ficou aqueles fiozinhos assim depois sabe arrepiadinhos pós chuva então bem bacana o preço gente ele é super baratinho se você pegar uma promoção você vai achar ele até por R$17 você vai achar ele entre R$17 e R$18 uma promoção que sempre tem a Avon tem promoção no preço normal ele vai sair R$24,99 mas gente ele rende dura muito tá olha eu já usei eu já usei porque eu tô usando muito tá aqui ainda tem uma semana que eu tô usando eu acredito que vai render um mês mês e meio pra mim porque eu uso bastante eu gostei bastante desse produtinho mas vocês podem tá usando ele de acordo com só pra fazer uma hidratação uma cauterização enfim mas lembrando não passe ele chape o cabelo com ele porque o cabelo fica um pouquinho molhado ó já secou mas ele fica um pouco úmido então se você for passar a chapinha ele vai dar aquele vir aquela fritadinha tá então sempre que você for usar chacoalhe não esquece de chacoalhar tá bom e dá de longinhas não fica aqui não tá se você quiser preferir você pode pôr na mão espalhar e passar assim ó tá que também é mais seguro se você tem medo de fazer assim acabar pesando porque se você vir muito em cima do cabelo ele vai acabar focando só num pedaço do cabelo e não vai ficar legal tem que ser de longinha que ele vai cair e vai penetrar em todo o fio tá gente bom meus amores essa é a dica que eu quis trazer pra vocês hoje que eu achei muito bacana muito legal com produtinhos maravilhosos com preço super acessível que todos podem ter em casa que é de fácil acesso todo mundo deve ter uma consultoria da Avon aí ou então você compra pelo site mesmo tá e vocês me contam depois o que vocês acharam se vocês já usam me falem como vocês usam o que vocês acham de melhor nesse produtinho se gostaram dessa dica não esquece de dar um like pra mim ficar feliz se inscrevam no canal se você ainda não é inscrita e receba vídeos de primeira mão quando eu postar ativa o sininho que ele te avisa tá quando eu postar vídeos e continuem ligadinhas aí que vai vir mais vídeos legais com dicas e resenhas pra vocês ah e me acompanhe lá no instagram bye paula morais que lá eu tô postando o meu dia a dia a minha rotina com as pequenas lá eu posto mais as pequenininhas porque o pessoal pede bastante mas eu posto a minha alimentação como tá sendo agora pós parto o meu mamãe sarada enfim lá vocês acompanham tudo que eu tô fazendo tá bom e é isso meus amores espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau